É pessoal, a crise de chip tá grande no mundo todo, tá faltando bastante chip, é por isso que a gente tá vendo também os preços dos produtos eletrônicos subindo muito, tá? É bem normal isso acontecer, porque hoje em dia tudo tem um chip dentro, máquina de lavar tem chip, geladeiras um pouquinho mais profissional, que tem alguma interface ali, tem chip, né? Então qualquer coisa, os carros tem chip e um carro ele não pode ficar sem chip, porque faz questão de segurança, né? Tudo, tudo tem chip dentro e tem produtos que precisam muito do chip, né? E outros nem tanto. Então é muito comum agora a gente tá vendo aí os preços de smartphone, de computadores subindo muito, né? Porque o smartphone tem o chip dele, o computador tem, se você tem ali um relógio inteligente, você vai ter algum chip ali processando alguma coisa, os consoles, os videogames, então é muito forte a gente ver esse impacto, né? E o mundo ainda não tá normal ainda, não voltou todo mundo a poder trabalhar até as atividades normais. Então a gente vê o mercado sofrendo muito, principalmente o mercado de tecnologia, né? Tem alguns lançamentos também que estão sendo prorrogados, lançamentos de produtos, smartphones novos, as marcas estão dando uma segurada pra não anunciar o lançamento de um smartphone e não ter ele pra vender, né? Imagina se a Apple aí, esse ano aqui vai ter lançamento de iPhone 13, se é que vai chamar iPhone 13 ou não, né? A gente espera que tenha o lançamento do próximo iPhone. Então a Apple precisa se preparar pra isso, porque ela vende globalmente, né? Então não pode ficar sem chip. Por isso que se você tá pesquisando hoje um aparelho, um smartphone ou algo do tipo, vou até deixar o link aí na descrição. Se tiver em promoção, tiver com bons preços, observa bastante, vê se tem estoque também, se tem estoque em outras lojas. Mas se você já começou a sentir que não tá tendo muito local de pesquisa do produto que você tá vendo e é uma coisa mais atual, né? Já se prepara pra você poder garantir, porque a gente não sabe quando é que tudo vai voltar ao normal realmente, sabe? Igual era antigamente. E é complicado, porque quando a gente pensa no mercado de chip, cara, tudo hoje em dia tem chip, cara. Tudo, qualquer coisa que tenha um pouquinho de inteligência, que faz algo de maneira automatizada, tem chip. Então é muito complexo essa relação aí das fabricantes não conseguirem entregar. E também o próprio mercado, tem coisas que não podem sair sem chip. E são coisas importantes relacionadas à segurança, à saúde. Então isso vai ter preferência quando a gente fala das fabricantes aí fazerem os chips e tudo mais, tá bom? Então é isso, galera. Vamos ver se tiver mais novidades aí, se a gente souber de um aquecimento, de um mercado abastecido com chips e tudo mais, eu vou estar trazendo o vídeo aqui no canal, né? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. E para quem está querendo conferir smartphones legais, principalmente modelos para você poder filmar em 4K, dá uma conferida aí no link da descrição, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.